Como Poderei Dizer Teu amigo eu me tornei, fui entrando em tua vida pra valer, me encantei sem querer. Mas é Deus quem tudo faz, então tive que esperar, o amor quando é real, não leva-nos para o mal, mais maduro eu me tornei, e em Deus fui dando passos e hoje aqui, vim apenas dizer, amo muito você. Se amor é decisão, eu decidi te amar, você veio em minha vida, pra me completar, E de Deus irei você, lado a lado, em qualquer situação, sendo só coração. Mas é Deus quem tudo faz, então tive que esperar, o amor quando é real, não leva-nos para o mal, mais maduro eu me tornei, e em Deus fui dando passos e hoje aqui, vim apenas dizer, amo muito você. Se amor é decisão, eu decidi te amar, você veio em minha vida, pra me completar, e de Deus irei você, lado a lado, em qualquer situação. Se amor é decisão, eu decidi te amar, você veio em minha vida, pra me completar, e de Deus irei você, lado a lado, em qualquer situação. E de Deus irei você, lado a lado, em qualquer situação. E de Deus irei você, lado a lado, em qualquer situação. Sendo um só coração. Sendo um só coração. Tem as temporadas